Olá, pessoas! Como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que seguros, espero que todo mundo esteja se cuidando. E hoje nós vamos falar sobre uns pontos luminosos, né? Que algumas pessoas avistaram aqui no céu do Brasil e que tem muita gente aí avistando pelo mundo inteiro. O que, que raios afinal, são esses pontinhos luminosos enfileirados no céu? Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre barulhos estranhos no céu. E algumas pessoas me perguntaram se isso estaria relacionado, né? E me contaram desse avistamento das luzes. Aí eu fui pesquisar e hoje eu trouxe as informações pra vocês. Mas antes disso, eu preciso fazer um descamé aqui, gente. Os vídeos que eu faço dessa forma, né? Pra explicar alguns fenômenos ou então pra trazer alguma reflexão ou falar sobre alguma curiosidade Não é de forma alguma com o objetivo de fazer alarde, de assustar as pessoas, de criar um clickbait aí na capa. Esse não é o objetivo desses assuntos aqui no canal. Muito pelo contrário, é o oposto, tá? É esclarecer as coisas, é falar a real, né? O que essas coisas significam, tá? Através das minhas pesquisas, é claro. Eu não sei de nada que não esteja ali na internet, mas eu sempre procuro sites e procuro artigos sérios pra trazer essas informações. E, sinceramente, eu não sei se vocês viram o vídeo que eu tenho aqui no canal sobre um casarão que nós visitamos. Eu acho que o meu ponto de vista a respeito de vídeos e matérias sensacionalistas tá bem exposto ali naquele vídeo. Então, se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, tá? É assim que eu penso e não. Aqui não tem nada de drama, de sensacionalismo. É o contrário, tá? A gente quer desmistificar esses rolês todos. Vamos lá, pessoal. O que as pessoas viram? Bom, é parecido com a imagem que tá rolando aí, tá? Que eu deixei pra vocês. Trata-se do quê? De uma constelação de satélites. Sim, o projeto se chama Starlink e são satélites que prometem conseguir e difundir uma internet muito mais rápida e acessível ao redor de todo o planeta. Então, essas luzinhas enfileiradas é essa constelação de satélites que dá pra ser vista aqui da Terra a olho nu. Esses satélites foram lançados pela SpaceX, né? Ela tem uma autorização, pra vocês terem uma ideia, iniciar de lançar até 30 mil unidades. Mas ela prevê que o total pode chegar a 42 mil satélites. Por enquanto, o projeto já lançou, né? Já colocou no ar cerca de 360 unidades ao redor do mundo. E eu quero que vocês me deixem aqui a opinião de vocês, o que vocês acham de tudo isso. Se você viu essas luzes, né? Eu, infelizmente, não vi. Gostaria de ter visto. E, ao mesmo tempo, eu fico um pouco preocupada, porque se com esse número que foi lançado nós já temos aí uma poluição visual, no caso, uma preocupação das pessoas que observam o espaço aqui da Terra... Eu imagino se isso... Sei lá, se o projeto da empresa for, né? Até o final, todos esses outros também sejam lançados, né? Eu não sei o quanto que isso é realmente perigoso e prejudicial. O que vocês acham? Uma outra notícia preocupante que pipocou aí ontem, né? Pelos meios de comunicação foi de um incêndio florestal. Um incêndio esse que está acontecendo desde o dia 4, ali nas proximidades da zona de exclusão da usina de Chernobyl, né? Ali próximo de Pripyat, que é aquela cidade que fica na zona de exclusão, que está abandonada, só que as pessoas ainda visitam, né? Ali, a principal renda vem do turismo, tá? Aí você me pergunta, ah, mas é seguro você visitar essa região? Sim, gente. Hoje em dia é perfeitamente seguro. Os níveis de radiação lá, eles não são nocivos. Eles são um pouco maiores em alguns lugares. É lógico que essas visitas são agendadas, são feitas, né? Acompanhadas. As pessoas têm lugares que elas não podem descer no ônibus, têm lugares que elas não podem se aproximar, de determinados prédios. Ou seja, tem toda uma rota para que a pessoa possa conhecer essa história aí, né? De perto, de Chernobyl, que foi a maior catástrofe causada pelo homem na Terra, né? Quando o quarto reator, o reator número 4, explodiu na época. Inclusive, tem série. Vocês já assistiram a série Chernobyl? Eu recomendo, sim, aqui, do fundo do meu coração. É uma ótima série. Quando eu vi, eu fiquei um pouco... Julieta! Gatinhos arranhando coisas. Eu vou tacar minha pantufa, hein? A única coisa que eles respeitam aqui nessa casa é a pantufa. Lógico que eu não taco para acertar eles, eu taco para acertar do lado, assim, ó. Pronto. Aí eles param tudo o que estão fazendo, ó. Tá vendo? Tá aquela coisa da criança? Ai, quando seu pai chegar em casa? Aqui é a pantufa vermelha, meu amor, ó. Ninguém pode com ela. Mas voltando, quando a série foi ao ar... Eita, que tem um cabelo aqui. Quando a série foi ao ar, eu fiquei um pouco preocupada, porque eu falei, será que vai ser meio tendencioso, meio manipulado? O que os russos acham disso, né? E, para a minha surpresa, teve uma grande aceitação, assim, mais de 90% dos russos, né, que teriam propriedade para falar sobre o assunto, falaram que sim, que ok, que a série é fiel à realidade, dentro das proporções, quando você pega um assunto real e passa para a ficção. Então, eu assisti, eu gostei muito, tá? Não é uma série fácil, ela é forte se você... É muito impressionável, assim, aí eu não indicaria, mas caso contrário, tá aí alguma coisa para você assistir nessa quarentena. Ela é muito bem feita e acho que ela mostra muitas nuances, sabe, do ser humano? E de como as pessoas ali agiram, ou melhor, não agiram, né? E como muita coisa foi encoberta e como teria sido diferente se as coisas tivessem sido tratadas como uma maior seriedade ou se as pessoas envolvidas tivessem se responsabilizado de imediato. Mas é aquilo, né? É uma situação que ninguém acreditava, que nunca tinha acontecido. Então, acho que o povo demorou ali para pegar no tranco e tomar determinadas atitudes. É por isso que tudo caminhou, né? Para aquilo que aconteceu. Então, sim, é um passeio seguro e isso também é preocupante, né? Porque o lugar vive de turismo. E se esses lugares, essas ruínas desaparecerem, enfim, eu não sei como que vai ficar. E também, como eu já disse, tem a preocupação do mundo, né? Que esse incêndio atinja locais onde estão ali enterrados muitos resíduos radioativos ou mesmo até, né? Medo que ele atinque. O incêndio atinja o sarcófago da UZ. Ah, lembrando que esse incêndio começou assim, uma forma, digamos que inofensiva, né? Foi um fazendeiro que colocou fogo ali em alguma... Enfim, na sua propriedade, né? E isso foi se espalhando por causa dos ventos, né? Então, olha só a proporção que isso acabou tomando o perigo, né? E o Greenpeace também disse que o fogo é maior do que apontava às autoridades ucranianas, né? Existe também, assim, uma apreensão de como essa fumaça vai se comportar porque na ocasião os ventos começaram a virar para Kiev, que é a capital, né? E se essa fumaça poderia também levar ali radiação, né? Partículas radioativas. Primeiramente, as autoridades ucranianas mediram ali e disseram que no foco principal do incêndio havia, sim, ocorrido um aumento, né? Através daqueles aparelhos, um aumento no volume, ali não é volume, gente, é um aumento ali nos números de radiação, mas depois, logo depois, eles falaram que não, que isso não tinha acontecido, que foi uma impressão, que não houve o registrado uma radiação maior nessas regiões, né? E hoje, digo novamente, segundo o governo da Ucrânia, há só um fogo rasteiro, né? No chão, que o incêndio já foi controlado e que isso não trará maior danos. Mas é aquela coisa, né? É sempre assim, os envolvidos diretos sempre falam, não, tá tudo sob controle, tá tudo legal, é uma gripinha só. Vocês, né? Lembram de alguém? Assim? Enquanto as pessoas que estão observando ali de fora acham que as proporções são maiores. E, na realidade, a gente nunca vai saber, né? A gente tem que ficar atento e quando for procurar, né? Saber de notícias assim, pra que não se cause pânico, pra que você mesmo não espalhe coisas erradas ou informações equivocadas, a questão é você procurar saber de fontes confiáveis. E mesmo nessas fontes confiáveis, né? Você vai ver que vai ter divergência, que tem gente falando que é X, tem gente falando que é Y, mas você tem que procurar de fontes assim que realmente pesquisaram, então te dando uma perspectiva global, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e, se você não é inscrito no canal, se inscreva se você chegou até aqui, é possível que você tenha ido com a minha cara. E é o seguinte, um recadinho aí pras pessoas que já são amigos queridos aqui do canal. Gente, a respeito de vídeos de rotina, receita, compras, vamos lá, né? Porque a programação do canal mudou um pouquinho nesses últimos dias. A respeito das receitas, eu acho muito broxante quando eu assisto um vídeo de uma receita e, por mais simples que seja, aqui em casa, por exemplo, eu sempre faço receitas simples e posto também receitas simples. Não tem nada muito, sei lá, complicado de ingrediente. Mas nós estamos indo muito pouco ao mercado e todo mundo está apertado de grana, pelo menos eu estou. Se você não está, a cara só te sua, mas, né? Então é muito broxante. Eu pego por mim. Quando eu vejo uma receita, eu vejo que eu não tenho os ingredientes para poder reproduzir aquilo, caso eu tenha gostado muito. E é isso que está acontecendo. As pessoas estão ali com ingredientes limitados, por causa da quarentena, estão pouco, estão indo pouco ao mercado, devem ir pouco mesmo, o menos possível, só o necessário. Então é por isso que não tem tido muitos vídeos de receita, mas eu tenho alguns ainda para soltar para vocês. A respeito da rotina, eu acho que não precisa nem falar. Os meus dias são um loop infinito. Eu tenho vivido o mesmo dia todos os dias durante esse período. Não muda nada para que eu possa mostrar para vocês. Já falei que eu estou segurando cada centavo, então o vídeo de compra não vai ser tão cedo aqui nesse canal. Mas eu tenho um vídeo de rotina que eu fiz de uma forma diferente que eu vou postar aí logo, logo para vocês. Então esse é o motivo pelo qual o canal deu uma mudada, porque nós estamos passando também por um período diferente. É isso, minha gente. Se cuida. E um super beijo para vocês. E um super beijo para vocês.